Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Europa Aniversário 4, que jogando com a França. E nosso primeiro movimento, antes que eu me esqueça, vai ser transformar um Gris em uma marcha, tá? Ok. Além disso, eu quero, eu preciso desses dois caras aqui, eu vou contar pra vocês por aqui. Eu já clico aqui. Antes de mais nada, eu quero construir uma Spy Network aqui em Aragão, nós vamos atacar Aragão. E o outro cara que eu preciso do Spy Network vai ser aqui em Ferrara, tá? Vamos pegar isso aqui, essa relação diplomática aqui por 10 anos. Isso aqui vai ser 10 anos. 10 vezes 12, 120, eu vou economizar 120 pontos. Ok, é isso. Relação a mais aqui, perfeito. E eu quero construir essa Spy Network aqui em Ferrara. Ok, pessoal, também estou esquecendo aqui de fabricar Clans aqui em Brabant, tá? Vocês já vão entender o porquê já já, tá? Ah, não, eu já estou fabricando em Brabant, ufa. Ok, menos bom então. Ah, eu estou com as minhas unidades aqui, provavelmente eu vou atacar esse cara aqui primeiro. Tá, tá ok. Quero cumprir algumas missões aqui. Vamos pegar você. Se não pensa, estou ok. Negócio de construção, eu acho que não vale a pena. Isso aqui também não. É, acho que era a única missão que eu podia pegar. Perfeito. Assim, eu ganhei os Clans permanentes ali em Brittany. Ah, deixa eu continuar convertendo coisas. E talvez fosse interessante converter isso aqui. Quanto tempo que demora? Quinta meses. Quinta meses está ok. E isso aqui está com habilitado o Enforce for Legion, né? Perfeito. Esses lugares que vale muito a pena, tá? Converter. Vale muito a pena mesmo. Aumentar a produção e tudo mais. Ok, deu, fechou os 20 pontos lá. Deixa eu construir minha Spy Network, meu Clan aqui. Perfeito. Chamar esse cara de volta. Eu posso declarar a guerra em você. A Dinamarca não vai vir. Então, ótimo. Vamos simplesmente declarar essa guerra aqui. Dia 3. Perfeito. Declarar essa guerra aqui. E é isso. Vou colocar todos os meus vassalos aqui no Seas Mode. Perfeito. É isso que eu quero. Maravilhoso. Agora eu estou em guerra com... Você, você e você, né? Perfeito, ok? Eu acho que eu não consigo... Eu consigo cruzar isso aqui tudo? Eu consigo. Na verdade, eu consigo. Deixa eu colocar um General aqui. Aqui. É você. Deixa eu colocar o Aquilo aqui. Ele tem Seed Point. Perfeito, ok? E falando em Seed Point, deixa eu bloquear essa região aqui também. Perfeito. Maravilhoso. Ok, pessoal. Vamos continuar aqui. Deixa eu acabar com essas guerras aqui rapidinho. Esse cara já fugiu, né? Vou pegar metade desse Exército e tentar tirar ele da guerra rapidinho. É você, né? Que eu estou em guerra. Perfeito. Esse Exército aqui estou ok. Ok. Ele está vindo fazer Seed aqui em Holster, né? Tá legal da sua parte. Agora sai no dia 9. Eu chego lá no dia 14. Isso está correto? 9 de maio. Eu chego no dia 14 de maio. Então como que eu vou pegar esse cara? Para cá, então. Perfeito. Agora sim. Volto para cá. Volto para cá e é isso. Menos um Exército para me preocupar. Deixa eu continuar convertendo coisas aqui. Halbenga. É você, né? Na verdade... É católico. Todas essas regiões que são católicas. Aqui em cima. Aqui em cima. Essa região aqui é protestante, por exemplo. Quantos meses? Está com religio zil ainda? Religio zil. Ok. Católico. Isso aqui está... Isso aqui está como protestante. Isso aqui está como reformado. Não tem religio zil. 256 meses. Uau! 256 meses para converter aquilo ali. Uau! Por quê? Vamos olhar outra região aqui para converter, galera. Tem Anjou. Quantos meses? Anjou está com religio zil. Não consigo converter. Vamos para o Benga mesmo, então. Converter rapidinho. Pessoal, eu estava dando uma olhada em uma coisa aqui. Eu vou chamar... Deixa eu até ver isso aqui. Só 14. Mas está tudo bem. Eu vou chamar a Bohemia. Para entrar nessa guerra aqui comigo. Na verdade, eu nem deveria estar cuidando tanto assim da Bohemia. Isso aqui está bem tranquilo. Heavy Ship Coast. Ou de forma a Technology Coast. Ok. Eu pago mais caro por desconto na tecnologia. Isso aqui está ok para mim. Eu quero que esses exércitos desçam, por favor. Deixa eu olhar uma coisa. Qual é o poder militar de Veneza? Venice. What is it? 29 mil homens. Ok. Então, eu de fato quero que esses caras desçam. Isso aqui está ótimo. Perfeito. Ok. E eu vou atacar a Veneza, tá? Vou atacar a Veneza para liberar alguns territórios aqui. Basicamente isso. Aproveitar que eles estão excomungados e eu vou usar isso contra eles. Ok, pessoal. Vamos continuar com isso aqui. Basicamente eu tenho que derrubar essas coisas. Aqui eu estou sofrendo, acho que mais atrito do que o necessário. Tirar... Parte desse exército aqui. Só para economizar um pouquinho de Manpower. Manpower ainda continua descendo. Vai. Uau. Aqui eu estou sofrendo um atrito violento. Forte com forte nível 1. Tá. Então eu preciso... As metades disso aqui. Você vai para cá. Com forte nível 1 também. Perfeito. Também metade disso aqui. Você vai vir para cá. Tá ok. Precisa acontecer, né? A principal aqui caiu. Capturado. Perfeito. Isso aqui também vai cair. Um inovativeness por 200 Ducatos. Acho justo. Bem justo, inclusive. Ou eu quero aquilo ali e ganhar. Church in West Marsh. Não. Eu acho que eu prefiro o inovativeness. E o prestígio. Ah, isso aqui é grande. É gigantesco para falar a verdade. Daqui a pouco meu tratado de paz com a Lituânia está acabando. Provavelmente eu vou declarar guerra na Lituânia. Quero eu declarar guerra em Veneza? Não é necessário para falar a verdade. Mas ok. Vamos lá. Por que não, certo? Vamos declarar essa guerra. Aproveitar que a Bohemia de fato não vai entrar na guerra. É, eu quero declarar guerra em Veneza sim. Veneza tem muito dinheiro. Vamos declarar essa guerra aqui. Acho que vale a pena. Isso aqui é um Forte Nível 2. Um Forte Nível 2. E além disso eu vou conseguir liberar nações aqui. Acho que vai valer a pena. Vamos fazer isso. Um pouco de gasto de Manpower, mas se eles valem eles. Vem pra cá. Eu não consigo vim pra cá, né? Porque. Esse aqui é um Forte Nível 2, que também é. Aqui eu só tenho 10 canhões, né? Isso. Ah, quer saber? Canhões, vim pra cá. E eu vou tirar 10 caras aqui. E usar essa Cid aqui também. Perfeito. É isso. Por favor, não interceptem meus canhões, tá? Seria bem ruim. Acho que na verdade ele tá indo... Não, não tá, não. Não tá indo pra interceptar, não. Esse aqui acabou. Você eu posso pedir pro Tratado de Paz imediatamente. Right away. Perhaps. Ok, vamos fazer o Tratado de Paz. É isso. Tanto faz. Não quero muita coisa dos ações não. Vocês se preparam aqui pra possível Guerra contra a Lituânia. Provavelmente Guerra contra a Lituânia vai envolver a Alce também, né? Quase certo. Se matar a Alce vai vir defender a Lituânia. O que que não é ruim? Na verdade... Se eu conseguir... Se eu conseguir tirar a Alce rapidamente com a Paz em branco, tá? Não é ruim, porque eu posso resetar esse tempo de Paz aqui. Yip. Na verdade vai ser bom, tá? E daí na outra guerra eu declaro uma guerra de reconquista pra... Pra Hungria e... E é isso, tá? E é isso. Ah, galera. Deixa eu mostrar pra vocês o que que eu descobri aqui. Olha eu pra Ferreira com o objetivo dele aqui, ó. O cara tá colocando o plano dele em ordem aqui. O cara tá devendo 500 do Katz já. Não sei como que ele consegue, mas ele tá. Ah... Essa guerra aqui começou. Esses canhões estão vindo. Na verdade, esses canhões estão vindo. Seria interessante colocar um líder aqui, talvez. Ok. É isso. Perfeito. Vamos soltar. Deixar as coisas acontecerem. Essa Cid aqui tá prestes a cair também. What? Oh, fuck sake. Eu esqueci de fazer isso. Eu esqueci de remover esses caras. Fala sério. Ah... Ok. Whatever. Vendi navios aqui pra Veneza. À toa. Vou fazer esses caras pra cá. Ah... Eu vim buscar esses exércitos aqui também, que não tem por que eles ficarem aqui mais. Espero que vocês, por favor, venham... Vem pra cá inicialmente. Depois a gente faz qualquer coisa com vocês. E é isso. Vamos quebrar essa Cid aqui. Depois fazer essa Cid. Depois ir pra capital deles. E pronto. É isso. É... Ficou aqui, na verdade. Vamos usar um pouco de Manpower. Pelo menos tentar. Manpower tá bem baixo. Dando pra lá. Tá perfeito. Isso aqui ainda não caiu, de alguma forma. Fala, não caia. Ah, você tá fazendo zoeira na gente, né? Deixa eu fazer zoeira nela também. Por que não? Certo? Veja que acabou. Você vem pra cá. Vamos fazer paz com esse cara. Esses caras aqui, como eles são católicos já... Não quero nada deles, não. Só grana. Grana, transferência, power, e more reponations. Galera, antes de mais nada, tá? Eu já vi esse mercador aqui. É que eu não tenho um lugar... Ah, vamos colocar ele aqui, vai. Eu tenho um mercador livre. Vou colocar ele no Main to End Node ali. Provavelmente isso vai me dar alguns zucatos a mais. E é isso. Ah. E agora eu posso fazer paz com esse cara aqui. Mas eu vou esperar um pouquinho. Talvez vocês devessem caminhar pra cá também. É possível guerra contra... Veneza. Contra Veneza, não. Perdão. Contra Lituânia. Lituânia e Álcia. Ok, vamos lá. Galera, minha rua tá muito barulhenta hoje, tá? Ah, por isso que tá acontecendo esses cortes a todos os momentos aí. Ah, meu Manpower. Mais uma colônia que terminou, que é maravilhoso. Ok. Eu vou continuar... Andando nesse lugar aqui. Perfeito. Send Colonies. Tá colonizando essa região aqui. Pra mim tá ok. Poderia... Quero eu colonizar a Austrália? Talvez, né? Vamos ver. Eu preciso destruir isso aqui. Meu exército tá bem longe. Vai pra cá. Uau! É uma volta gigantesca. Vou gastar 2k de Manpower ali pra que isso seja mais rápido. Aquela volta lá vai demorar anos. Milenials. Ahm... Influencing lead acabou. Posso continuar influenciando. Não tem problema nenhum. É isso. Afscore. Afscore. Maravilhoso. Vitória pode declarar guerra em mim. Eu também posso declarar guerra nele. Também é legal. Holsten. Eu quero eu transformar esses lugares em estado. Seria... Interessante poder transformar esses lugares. Mas... Acho que a resposta é não. Não vou conseguir. Não por enquanto. Eu tô com 12 relações. Que relação que eu tenho a mais aqui? Acho que nenhuma, né? Acho que realmente eu tenho 12 relações e é isso. A marcha com a Polônia. De alguma forma eu não tenho Royal Marriage com eles. Deixa eu fazer isso. Aqui, ó. Ok. Ahm... Atratado de paz com esse cara. Já vou fazer com você. Tá tranquilo. Esses exércitos aqui tão subindo. É pior pra eles subirem, na verdade. Normalmente eles vão deparar... Cadê meu exército? Aqui. Normalmente pra cá. Deixa eu cortar esse exército aqui. Deixa eu cortar ele. Seja que finalmente caiu. Seja que vem pra cá agora. Seja que tem dois exército. Não. Vamos colocar o cara com dois exército aqui. Seja que vem pra cá. Seja que vem pra cá. Esse cara vem pra cá. Seja que vem pra cá. Tum, tum. Deixa eu colocar meu melhor. Ah, o pior que o melhor é esse. Pode ser você. Atratado de paz com o Friesland. Acabou. Que é maravilhoso. Eventualmente nós vamos precisar atacar a Friesland mesmo. O que que esses caras tão fazendo aqui, né? Onde eles tão andando? Para que eu não sofra treto aqui. Tô sofrendo. Oh, God. Caras tão indo lá pra minha capital. É sério isso. Eles tão indo pra cá. Essas exigências aqui já aconteceram. Isso aqui tá caindo. Uau. França tá tendo um problema gigantesco. A Castela tá tendo um problema gigantesco aqui. Eu preciso declarar essa guerra aqui pra ajudar a Castela logo. Ok, galera. Eu vou fabricar a Clim aqui. Eu realmente tô preocupado com... Com Aragão. Com Castela nesse momento. Se eu não der um jeito de ajudar a Castela aqui... Vai ter um problema. Enforce Peace. Agora eu tenho um Caos Belo com você. E aí? Enforce Peace. Tá um? Você. Eu não tenho Enforce Peace. Eu posso intervir na guerra? Eu acho que eu não posso também. Opa. Não posso. Eu posso... Te ameaçar? Acho que isso eu posso fazer. Eu estou em guerra. Tenho que terminar minha guerra primeiro. Ok. Tá. Deixa eu tentar terminar. Cara, eu realmente tô preocupado. Vou retornar esses caras. Eu tenho 20 caras de regimentos ali. É. Eu vou... Eu vou tentar segurar Castela. Eu não quero que Castela perca território pra Aragão e pra Portugal. Seria bem ruim. Continuar fazendo isso. Diplomato tecnológico de curso é maravilhoso. Aqui eu tô com problemas de rebeliões. Os caras tão cuidando ali o que é maravilhoso. Os caras tão diplomáticos. Dei prestígio. Prestígio por enquanto não é problema. Já deu conta, né? Perfeito. Ok. Tô com vários pontos aqui. Minha chance tá em 42%. Eu quero assegurar minha chance. Ficar em 46%. Maravilhoso. Não é possível, né, galera? Assim, sempre é possível. Mas não é possível. O que eu quero dizer? Vocês e vocês vêm pra cá? E eu vou... O que vocês estão protegendo o comércio aqui de novo? What the fuck? Tá, mas eles não estão engajando com a gente. Eu fico com medo de enfrentar esses galeões de combate aqui. São nove heavy ships e vários galeões de combate. Não é uma coisa simples de se enfrentar, não. Tanto que ele tá vindo me combater aqui, tá vendo? Tem alguns... Light ships aqui. Essas que são light ships e outras coisas. Vamos tentar engajar com eles. Acho que eles estão me caçando, sinceramente. Ok, me pegaram. Isso foi ruim. Deixa eu rolar um general aqui. Heavy ships. Vocês conseguem dar suporte aqui? Não precisou. Ok. Ah, meu cara finalmente virou rei? Yay. Boa. Ok. Ah, eu preciso de alguns Royal Marriages. Ei. Eu já tenho título. Você também eu já tenho. Brandebur. Eu já tenho. É, meus Royal Marriages, na verdade, eu já tenho. Então... Não quero nada disso. Maria de Soldado de Castela tá aqui. Castela inútil. Porém, a gente precisa declarar essa guerra aqui, tá? Só que eu queria declarar ela com aliados. Então, eu preciso finalizar essas guerras primeiros. Ah, deixa eu finalizar essa aqui de cima. De você eu quero grana. Eu quero... Force for Legion. Ah, War Operations. E 278 Power. Basicamente isso. É isso. Tchau. Thank you. O deserto já tá aqui. Você vem pra cá. Ok. A Vanessa tá fazendo uma certa zoeira aqui, mas tudo bem. Inclusive, ele ganhou uma batalha aqui contra o exército da Suécia, de alguma forma. Tá quase lá. Só uma grana pra gente. Chante do Norberdeiro, 50% sério? Cadê meus navios? Cadê meus navios? Vou pegar alguns navios aqui de Knights. Perfeito. Tudo isso com sucesso. Esses caras. Meus heavy ships estão todos juntos. Não, never. Ahm. Ok. Quero bloquear essa região aqui. Oh, God. Ele tá vindo. Quer dizer que ele tá confiante. Ahm. Ei, Castela. Você me daria acesso naval, por favor? Seria... É. Na verdade, eu já tenho acesso naval, por exemplo. Ok. Qualquer coisa, eu vou bater em retirada. Pra cá. Depois nós vamos fazer isso. Aparentemente, eles não vão, não. Tá bloqueado com sucesso. Isso aqui é a capital deles. Isso aqui vai cair bem rápido. Preciso derrubar isso aqui. Tô morrendo de vontade de clicar, galera. 48 pontos. Mas eu disse que eu ia economizar pontos, né? Oh, God. Vamos economizar, vai. Ahm. What? Ah, eu esqueci de cancelar de novo. Por que eu faço isso? Eu não tinha clicado em cancelar. Eu sou cego. Não é possível. Pelo amor de Deus. Cancela a missão. Para de dar... Navio pra esse cara. Menos 25 de opinião com Apolônia. Por razão nenhuma. Deixa eu reconstruir meus navios. Ah. Lightships. Eu nem consigo construir meus Lightships. Eu não tenho Sailors suficiente. Yay. É isso aqui. Galera. Oh, God. Eu tô construindo um Flame em você ainda. What? Eu não tirei. A sério. Ah. Deixa eu construir um Flame aqui. Hey. Pera. What? Ah, eu preciso de 25 pontos. Ok. Ah. Aragão. 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 Portugal e Áustria. Quem declarou essa guerra foi Portugal, né? Portugal chamou todos os aliados dele. Ok. Ah. Eu preciso ajudar o castelo o mais rápido possível. Inclusive vou usar esses navios de transporte para transportar esses exércitos para cá. Para que eu ajude o castelo ali. Na verdade, talvez eu use esses exércitos para pegar esses territórios. Eu queria dar um jeito ali. Ei. Veneza. É o seguinte. Quero grana. Quero reparations. E... Talvez Parma. Precisaria encostar esse negócio no HRE. Seria importante. Isso aqui me daria um... Uma montanha de expansão agressiva, certo? Pegar isso aqui já dá uma montanha de expansão agressiva. É. De fato dá. O máximo que eu vou conseguir pegar aqui é Parma. Pelo menos Parma dá para soltar uma nação. Porém que esses caras não estão na HRE. Ok. Vamos lá, galera. Eu... Estou prestes a poder fazer... Tratado. Na verdade... Quero de Veneza. Eu acho que eu vou pegar esse território aqui. Eu quero testar uma coisa. Eu poderia pegar Parma junto? Aragão seria muito grande. Ah... Eu queria pegar esse território aqui para fazer um teste, galera. Eu iria... Ah... Tenho uma ideia melhor. Vou pegar Parma. Não vou pegar esse território. Eu vou pedir para que ele solte. Redis Nations. Isso aqui que eu quero. Aquileia. É isso. Solte Aquileia. Croácia. Talvez. Ah, eu não preciso pagar pontos por isso. Uau. Quero soltar um monte de coisa aqui, então. Creta. Não. Grécia. Não. Parma. Parma seria... É... Parma eu já vou pegar aqui. Daí eu mesmo vou soltar eles. Ah... Na verdade, eu nem vou pegar Parma. Eu só vou dar... Release. Não. Por enquanto não. Por enquanto eu tenho que pegar Parma. Para mim mesmo. Ok. Tá. Eu preciso de 77. De... Disso aqui. Minha expansão agressiva vai ser mínima. E eu vou soltar um monte de... De... De nações. Isso aqui está ok. Só preciso que isso aqui caia. Rápido. Líder militar me deixou. Obviamente. Líder militar. Eu posso rolar líderes? Posso. Só não... Não vale a pena por enquanto. Por favor. Come on, mano. Calma, calma, calma. A gente tem que salvar nosso parceiro aqui de guerra. Você vê que ele está se virando agora, hein? Mais ou menos, né? Bom, uns 40k de exércitos de castelo. Finalmente chegou aqui. Mano. Perfeito. Ok. Ah... Ei, beleza. Acho que agora você aceita, né? Meu tratado de paz. Aqui eu estou soltando até a bósnia, inclusive. É de fato. Quero eu liberar a bósnia mesmo? Vale muito a pena. Realmente não sei se vale muito a pena. Como é que seria melhor do que liberar isso aí, galera? Pegar o Transfer Trade Power desse cara. Não é Street Trade, mas... Onde é isso? Pera, eu não posso pegar Transfer Trade Power? Por quê? Eu não tenho espaço suficiente? Não, de fato eu não posso pegar Transfer Trade Power deles. Coisa. Não sei. Não sei exatamente por quê, mas é isso. Tá. Então eu vou liberar esse monte de nação. Vou pegar grana, vou pegar uma Reparejos, vou pegar Parma e é isso. Tá. Guerra... Inútil aqui, mas é isso. Ah, eu vou... Você vem pra cá, rapidinho. É esse exército aqui. E eu vou ficar pronto aqui pra declarar guerra... Ah... Em Aragão. E tentar salvar a Castela. Se bem que eu acho que Castela não tem que ser salvo mais, tá? Acho que Castela, na verdade, já se virou bem aqui e agora vai engolir território de Portugal. É, talvez. Talvez. Talvez a gente não precisa fazer isso mesmo. Eu posso me concentrar aqui na Lituânia. Deixa eu só olhar uma coisa. É, Burgundre viria. A Boemia não viria, que é uma porcaria. Ah, mas Brandeburgo viria. E Castela não viria. Tá em outra guerra. E é basicamente isso. Se essa guerra de Castela terminasse, eles... Provavelmente viriam. Mas é isso. Galera, eu vou encerrar, tá? Espero que tenham gostado. Como sempre foi um prazer ter vocês comigo. É... Eu ainda vou decidir quais serão nossos próximos movimentos aqui. Nos próximos episódios. Aquele abraço do ar. E até mais. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.